Alexandre XR-E300 Esse vídeo aqui é só estrada, sem muita conversa Se surgir alguma conversa, a gente conversa Se não, curte aí a paisagem Beleza? Ah, vai se inscrevendo no canal e deixando seu joinha Estamos aqui numa VESA 650 Tour Kawasaki Estamos em Alagoas Saímos ali de Porto de Pedras Curtume Vamos lá Estamos voltando para a rodovia Que lugar bacana, bicho Sempre bacana, não vai usar não Vamos lá Haha Vamos lá. Vamos lá. Olha as fazendas. Vamos lá. 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 Cachorrinho, cachorrinho. Arrudei a ela, galo. Vai deixar ela fugir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a festa. Vamos lá. 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 Vamos lá.